Eu sou o Cadito, diretor de arte, e eu tenho um talento, que é babar o chefe. Chefe, não é seu adversário não, mas parabéns hoje. Belo trabalho, excelente trabalho. Chefe! Pior, não é sentir frio. É saber que o chefe tá sentindo frio e não poder fazer nada por ele. Chefinho, gostei das costeletas, viu? Ele lembra muito do Pedro, o primeiro, claro. E o Vigoro, então, ficou perfeito. Quem foi o barbeiro? Chefinho? Casar?